E atenção, viu gente, você que pretende ingressar no ensino superior, o Ministério da Educação, o MEC, publicou novos editais aí dos processos seletivos dos programas que garantem acesso à universidade. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. De acordo com o mapa do ensino superior 2022, o ingresso à universidade registrou uma queda de 8% nas matrículas presenciais. A tendência de queda e de redução dos estudantes é nacional. Ainda de acordo com o levantamento, o total de matrículas nas instituições de ensino superior no Brasil cresceu apenas 0,9% de 2019 para 2022. Para o professor de matemática Mário Márcio Palhares, dois fatores impactam na redução dos jovens ao ingresso no ensino superior. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas, querendo ou não, essa questão da pandemia é um fator muito importante. Porque na sala de aula você vê que está menor a quantidade de alunos que estão frequentes ou alunos que saem, que param de estudar. Então, assim, é triste, mas eles, mesmo no ensino regular mesmo, já tem uma invasão muito grande. E isso acarreta também pensando no superior. E mesmo os que estão já na escola, às vezes estão pensando assim, ah, eu quero trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não quero ficar mais quatro anos, mas cinco anos estudando. Então, eu percebo, assim, um desânimo em querer mesmo entrar numa faculdade. Para quem pretende ingressar ao ensino superior, é preciso ficar atento às datas e os prazos, não só dos vestibulares, mas dos programas que também dão acesso à faculdade. O Ministério da Educação disponibilizou na internet os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa da Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De acordo com o professor Mário, o aluno pode pedir ajuda na direção da escola e para os professores. Olha, as mídias ajudam muito, né? Então, eles soltam direto, Instagram, comerciais, a TV. Então, assim, ficar bem atento mesmo, procurar, os professores mesmo ajudam a orientar, coordenação, direção. Procure as pessoas da escola que eles vão orientar muito, eles são, fica assim, fica bem no pé mesmo. Então, é difícil não conseguir olhar as datas, porque sempre tem gente soltando aí. Agora, anote aí as datas para não perder o prazo. Inscrições para o SISU, 16 a 24 de fevereiro. O resultado sai no dia 28 de fevereiro. ProUni, de 28 de fevereiro a 3 de março. O resultado da primeira chamada é no dia 7 do próprio mês e da segunda chamada no dia 21 de março. O FIES, de 7 a 10 de março e o resultado sai no dia 14 de março. Outra dica que o professor deixa para quem pretende fazer o vestibular em busca do acesso à faculdade é valorizar ao máximo as aulas do ensino médio. Valorizar bastante o ensino médio que você está fazendo, né? Não só o ensino médio, mas o ensino fundamental, mas ele valorizar porque ali, os professores estão sempre dando dicas, ó, gente, isso aqui é questão que cai em Enem, fazer exercícios, muito exercício, né? Vale a pena, isso dá bastante, procurar se tem dificuldade, conversar com um professor em particular, procurar algum cursinho, né? Algumas coisas. Tem bastante ferramentas aí que dá para dar um up legal para quem quer.